Porque o outro a caixa era mó difícil de abrir Um dia a gente chega no pau, gente Um dia, depois de tanto Hummm Cheiro bom Ó, tem um tutorial aqui de como você usa Achei uma vibe também Eles colocarem o tutorial na caixa Que ninguém olha manual, velho Bota na caixa Hummm, tem que ser bom, gente Ele é rosa Gente, olha só que pau não é bonito Ai, que tudo Porra, que demora Pablo, cheira? Deixa eu ver Nossa, cheiro de Apple Na verdade, tu encher das... Do... Tchau, tchau